A expectativa para o novo pânico só aumenta e eu estou aqui para aliviar essa ansiedade porque começa agora o primeiro Esquenta Pânico do Vida Pós-Créditos. Já tiveram dois vídeos sobre o assunto aqui no canal. O primeiro deles foi quando a Neve Campbell deu a primeira declaração que estava em negociações para ver se ia fazer um novo filme. Aí depois o segundo foi um especial de mais ou menos 20 minutos com bastante especulações, novidades, já elenco confirmado, minha visita à cidade e aos estúdios onde o filme foi feito. E agora é a hora então de comentar um pouco esse final das filmagens e também as atualizações ali que tiveram de lá para cá. Bom, as filmagens acabaram lá em Wilmington no dia 18 de novembro de 2020, em plena pandemia, fizeram o filme todo com aqueles cuidados, com os protocolos de segurança como eu mostrei no especial e então o Kevin Williamson postou no Instagram dele uma foto com o Ghostface anunciando que as filmagens tinham acabado. Nessa foto a gente pode ver a casa do Stu lá atrás, muita gente já, os fãs mais experts aí já notaram. Nessa postagem ele revelou também que o título do filme vai ser simplesmente Pânico, assim como o original. O que deixou muita gente desapontada ou então um pouco confusa. A gente sabe que essa estratégia foi usada porque em Pânico 4, muita gente foi ao cinema e via o título lá Pânico 4 e acabava não assistindo o filme porque pensava pô, é o 4, eu não vi o 1, o 2, o 3 e isso fez com que a bilheteria fosse menor do que o esperado. Então eles optaram por fazer o que fizeram com Halloween, que eles colocaram simplesmente o título de Halloween e agora uma nova trilogia se iniciou e o próximo vai se chamar Halloween Kills. Com Pânico a gente não sabe no futuro, dizem por aí já que Pânico 6 já estaria aprovado para ser feito, mas vamos com calma né, esse aí nem estreou ainda, a gente espera que vai ser um sucesso, mas mesmo assim quando fizeram o 4 também esperavam fazer um 5 e 6 em seguida e não acabou acontecendo. Então nada de Five Cream né, que nem eles estavam chamando que seria um 5 e o Cream depois que formaria então um Scream, vai ser simplesmente Pânico sem o 5. De qualquer maneira aqui no canal eu vou continuar me referindo ao filme como Pânico 5 principalmente nas hashtags e em alguns títulos de vídeos porque eu quero que quem está na expectativa pelo novo filme divida isso comigo, assista meus vídeos. Então se eu colocar só alguma coisa Pânico, as pessoas vão achar que de repente pode ser relacionado ao filme original. Bom, mas vamos então dar uma olhada nas fotos divulgadas pelo Kevin Williamson. A gente vê então Ghostface ali do lado dele né, com a faca. Dá pra ver se eu se aproximar dentro do olho dele. Eu tentei dar um zoom ali pra ver se eu consegui enxergar quem que era, mas é impossível. E não dá pra saber também se aquela pessoa é um ator ou se é só um dublê ou se foi alguém que só colocou a fantasia pra fazer essa foto junto com ele. Então esquece, não vai dar pra gente descobrir nada por aí. Bom, na outra foto a gente vê a Courtney Cox e a F. Campbell que interpretam respectivamente a Gayle Weathers e a Sidney Prescott e aí tem alguns detalhes interessantes. Além da casa do Stu que a gente vê lá atrás já na foto com o Kevin Williamson né, a jaqueta marrom que a Matthew Campbell tá usando é muito parecida com a jaqueta que ela usou em Pânico 2, então pode ser uma referência. A gente vê também um cara lá atrás, não sei se é um ator, se é um figurante, com aquela jaqueta também estilo high school, que é igual a do namorado da Casey. quando o cara tá lá fora, amarrado na cadeira, é da mesma escola de Wolfsburg. Então aí já dá pra ver que vai ter uma ligação forte sim com o primeiro filme. A gente já esperava isso pelas declarações dos diretores, quando conversaram com a Nath Campbell, que eles iam honrar o Wes Craven. Então pode ter certeza que vai ter muita referência, muito easter egg, muita coisa legal. Depois que o Kevin Williamson colocou essa postagem, aí desandou. Todos os atores começaram a colocar, acabaram as filmagens. Nossa, foi ótimo ter conhecido vocês, que equipe extraordinária, toda aquela coisa. E entre elas, muitas postagens também do tempo que eles passaram juntos, passearam, jogaram coisas juntos, fizeram aula de pintura com o David Arquette, foram em restaurante, foram em cafés. Quando acabaram as filmagens, eles fizeram uma festa de comemoração ali com o elenco. Então eles presentearam a equipe, não só o elenco, mas a produção também, com camisetas que tinham Ghostface na frente e mostravam atrás todas as locações que eles filmaram lá em Wilmington, como se fossem aquelas camisetas de banda World Tour, né? Por onde que eles passaram, as cidades, os países e tal. E também os próprios atores presentearam o elenco e a produção com algumas coisas. Então, por exemplo, o Jack Quaid e a Melissa Barreira deram também uma camiseta pro pessoal, só que no caso, a camiseta deles tinha um Ghostface com 5, tipo, potes, assim, caixa de leite, de cream, de creme. Então era uma brincadeira com o Five Cream, que é o que eu falei do 5 formando Scream, né? O 5 no lugar do S, teve copinho, escrito Pânico. Então parece que a galera realmente se deu muito bem. A gente via durante as filmagens, durante o tempo que eles passaram juntos, que eles foram pra praia, tudo. Então, ó, a princípio teve uma sintonia legal. E isso é muito bom, né? Se o roteiro era bom, se os atores originais toparam voltar porque viram qualidade no projeto, depois a gente vê que teve um entrosamento entre a equipe, isso transparece na tela. Porque as pessoas fazem as coisas com vontade, fazem bem feitas. E se você não viu, eu fiz um clipe, então, mostrando muitos desses momentos divertidos que foram postados pelos diretores, pelos atores. Então confere aí como que foi a bagunça do elenco, de acordo com as postagens que eles fizeram no término das filmagens de Pânico. Como você está fazendo com o seu menú, senhor? Esse é um menú. Alguém spilled a drink na it. Quem spilled a drink na it. Potentemente me? Você não sabe por certeza? Eu não sei. Eu acho que é um mystery, muito como Scream é um mystery. Oh! 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 . 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 ainda rolou na CCXP Worlds, aquele evento que substituiu o evento presencial, a CCXP, em São Paulo, no Brasil, que é uma das maiores Comic Cons do mundo hoje em dia, como não teve devido à pandemia, eles fizeram um evento online, e nesse evento teve uma brincadeira no palco com o Marcelo Forlani, que é um cara super legal, competente aí da equipe do Omelete, com o Roger L. Jackson, que é o cara que faz a voz do Ghostface, então eles fizeram uma brincadeira ali com ligação, e de repente aparece então no telão a Nath Campbell fazendo uma interação rápida com o Forlani, e ainda depois uma surpresinha com parte do elenco, confere aí. Qual é o seu favorito filme assustador? O que se eu digo escravo? A resposta inteligente. Surpresa! Obrigada, nós amamos o Brasil também. Nós literalmente apenas gravamos filmes, então eu não posso te dizer muito. Bem, para este filme os roles mudaram, então você tem que pagar a atenção próxima para a grande surpresa. Você quer ver? Olá, todos vocês fãs Screams! Nós amamos o Brasil! Obrigado por nos receber! Legal, né? Foi rápido, mas a gente que é fã, qualquer coisinha que eles mostram, a gente já fica cada vez mais empolgado. E no final, se você reparar, a escada também é da casa do Stu do primeiro filme. Então eles recriaram e fizeram esse oi para o Brasil sentados nessa escada. E depois ainda vi um stories deles mostrando que eles fizeram uma reunião virtual com o Zoom, então eles mantém contato, pelo jeito a galera ainda está se falando bem. Sempre que acabam as filmagens, fica um tempo meio que sem novidades, porque a gente não tem mais fotos de bastidores. Depois disso fica tudo meio parado, porque o filme começa a entrar então na pós-produção, que é depois que tem material bruto, eles começam a editar, então o diretor vai ver quais são os textos que ficaram legais. Tem todo esse trabalho, né? Com certeza eles gravaram vários finais ali, para ninguém saber quem que é assassino e tudo mais. Muita coisa pode mudar nesse processo, né? A parte criativa ainda, os editores junto com os diretores. Então agora a gente deve ter alguma novidade, além de uma entrevistinha aqui e outra ali, sem revelar muita coisa, a gente deve ter só uma novidade mesmo, mais concreta, quando sair o primeiro teaser, que é uma versão pequena do trailer, e depois um trailer completo. Mas até lá a gente vai curtir junto, todo mês aqui no Vida Pós-Créditos, que eu vou colocar sempre um vídeo sobre o tema pânico, seja um vídeo assim comentando alguma coisa, seja falando sobre os filmes anteriores, ou então mostrando alguma coisa da minha coleção, trilha sonora, os DVDs, Blu-rays, máscaras, o que for. Tá prometido que até a estreia no ano que vem a gente vai ter pelo menos um vídeo por mês aqui no Vida Pós-Créditos. Ah, e pra isso você já deve estar inscrito no canal, se não tiver se inscreve, e ativa as notificações para receber sempre que entrar um vídeo novo. Espero que você tenha gostado desse primeiro esquenta, então fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho